Namastê! Eu sou a Prof. Liri, instrutora de Yoga para Crianças, e hoje a gente vai falar sobre respiração. Quem aí já parou para observar a sua respiração? Se vocês nunca pararam para observar a respiração de vocês, eu vou deixar um tempinho para vocês cuidarem. E nesse momento que vocês estiverem fazendo a respiração, eu vou fazer três perguntas e eu gostaria que vocês observassem em vocês, tá bom? Então, vamos respirar normalmente, sem interferir em nada, sem pensar em nada, simplesmente em respirar. Primeira pergunta. Por onde que o ar entra quando vocês respiram? Pelo nariz ou pela boca? Segunda pergunta. Quem que está movimentando, quem que está sendo ativado no corpo de vocês quando vocês respiram? O peito? Ou o abdômen? E terceira, como que é a respiração de vocês? Ela é uma respiração curtinha? Ela é uma respiração um pouco mais longa? E o tempo que vocês levam para puxar o ar pelo nariz ou pela boca, quem respondeu pela boca, é o mesmo tempo que vocês levam para mandar esse ar fora? Na verdade, não foram três, foram quatro perguntas, vocês observaram que foram quatro perguntas? Pois é, isso são algumas questões que é legal da gente observar na nossa respiração, porque dessa forma a gente vai poder observar também a respiração das crianças, que é quem eu vou pedir para vocês cuidarem aí agora. A nossa respiração, gente, é muito importante, é muito importante que a gente saiba respirar corretamente, não só para o nosso corpo, de uma forma geral, mas também para a nossa mente. A respiração pode nos trazer calma, tanto que basta a gente pensar aí, quando tem alguma criança que está falando muito rápido, que está muito ofegante, o que a gente costuma dizer para essa criança? Respira. Por quê? Porque a respiração realmente tem esse poder de trazer calma, e no momento em que ela traz essa calma, junto com essa calma, chega também o foco, o centramento, e dessa forma a gente consegue organizar o nosso pensamento e colocar para fora, através de palavras, de uma forma que fique realmente nítido para quem está ouvindo. A respiração também tem o poder contrário, então se, por exemplo, vocês estão aí e precisam estudar, né, e estão com muito sono, estão com muito sono, vocês podem usar uma respiração que não seja calmante, mas uma respiração um pouco mais ativa, para trazer a concentração para aquele momento e mandar o sono embora. A gente pode usar a respiração também como controle das nossas emoções, que foi o que eu falei lá no início, né, trazer a calma. Então, quando uma criança está com raiva, quando uma criança está um pouco ansiosa demais, pode-se usar a respiração. E então, nesse vídeo, a gente vai responder aquelas perguntas que eu fiz lá no início para vocês, para que vocês possam observar nas crianças também, como eu disse. E vamos ter mais dois vídeos. Nesse, a gente vai aprender a respirar corretamente. Como eu falei, é uma coisa muito importante. No segundo vídeo, eu vou fazer com vocês uma respiração que eu gosto muito de fazer com as crianças, que eu chamo ela de respiração do balão. E no terceiro vídeo, a gente vai fazer uma respiração um pouquinho mais agitada, que é uma respiração que as crianças adoram e que os adultos ficam com um pouquinho de vergonha, que é a respiração do leão, que é uma postura também. Então, se por acaso vocês estão chegando aqui, dão uma conferida lá nos vídeos que a gente já postou, se já não estão lá esses outros vídeos. Então, vamos começar respirando? Vamos para a prática, então? Então, para a gente observar a nossa respiração, a gente vai pegar as nossas mãos, e esse exercício vocês vão fazer com as crianças também. Vamos pegar as mãos e vamos colocar aqui, no abdômen, tá? Não é nem na parte de cima, próximo ao peito, nem no meio. A gente vai botar aqui embaixo, próximo das costelas, abaixo das costelas. E a mão vai ficar assim, próximo do umbigo. Como que a gente vai fazer? Para quem respondeu que quando respira puxa o ar pela boca, tá aí o primeiro erro. A gente não respira pela boca, a gente respira pelo nariz. Por que que se respira pelo nariz? Porque, né, claro que as crianças não sabem, a gente vai ajudar, mas os adultos sabem que o nosso nariz tem filtros que vão filtrar o ar quando ele passa. Então, sempre o ar vai entrar pelo nariz, tá bom? Então, com as mãos aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai puxar o ar pelo nariz e vai fazer com que quando esse ar entra pelo nosso nariz, o nosso abdômen tem que expandir, porque esse ar vai para algum lugar. Quando eu soltar o ar, o meu abdômen tem que recolher e o ar sair, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, mão aqui, respirou, a minha mão tem que abrir. Soltou o ar, a minha mão tem que recolher, tá bom? Então, comecem fazendo esse exercício vocês, pra depois vocês ajudarem as crianças. O jeito muito legal de se trabalhar essa respiração também é colocar as crianças deitadas. E aí, vocês vão colocar um bichinho, pode ser um ursinho de pelúcia ou até mesmo um travesseirinho pequeno no abdômen da criança. Vai colocar aí, vai pedir pra ela relaxar, pode ficar com os olhos abertos, pode ficar com os olhos fechados. Quando ela puxar o ar pelo nariz, e essa observação a gente vai fazer, cuidem pra que ela esteja puxando o ar pelo nariz, o bichinho ou a almofadinha vai subir. Quando ela soltar o ar pelo nariz, ou pode ser pela boca, a almofadinha tem que descer, tá bom? Então, esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer. No yoga, a gente chama os exercícios respiratórios de pranayamas, como eu já falei pra vocês. Esse é o primeiro, pra gente se acostumar a respirar direitinho. Coloquem a observação, apesar da respiração ser algo que a gente não precisa pensar a respeito dela, no nosso corpo. Ela funciona sem que a gente precise pensar. É muito importante que a gente coloque, de vez em quando, o foco nela, e pense como que a gente tá respirando. Se a gente tá respirando corretamente, o tempo que a gente leva pra puxar o ar, ao mesmo tempo que a gente solta, façam esse exercício, sentem um pouquinho, de vez em quando, lá. Um, dois. Um, dois. Tenta controlar a respiração de vocês, porque com o controle da respiração, a gente vai ter também o controle da nossa mente. Tá bom? Então, um beijo e até a próxima!